Começando mais um tutorial para vocês, como configurar o roteador Intel Braz, o mais moderno que tem atualmente. O modelo dele é WIN240, a potência dele é de 700mW, o mais moderno e potente. Ele se joga com sinal longe e com qualidade. Agora vamos configurar ele agora. Mas antes de configurar ele, eu vou demonstrar como que ele é. Vou repetir. É a velocidade N de 150 megabits. Ele tem a potência de transmissão dele de 700mW via radioar. O hardware. Ele tem modo repetidor, amplia sua rede sem fio. Como eu falei, ele é o mais moderno da atualidade. Ele vem com antena de 5 dBi. Ele tem 4 portas lá atrás. Eu vou usar uma dessas amarelas aí para configurar ele. Eu não vou usar mais nada para configurar ele. Não vou conectar na internet. Antes de mais nada, se a sua internet é via rádio, não tente, porque via rádio não vai dar. Via rádio, o seu provedor ele configura somente para o seu computador entrar. Então, não adianta querer configurar ele para vários computadores entrar que não vai dar. Agora, ele vem com manual em português de instruções. E no manual, como você entrar nele, você digita nele para entrar 10.0.0.1. Usuário e senha, como vocês podem ver aí, admin. Tá legal? Deta minúscula. Pronto. Agora, vamos lá. Vê com o CD. Você não vai usar mesmo, né? Antena. Antena. Você vai conectar a antena ali, tá? Um roteador antes que alguém entre os outros. Quanto que é o preço de um roteador desse? Por volta de R$130,00 a R$140,00. Pode ver? Super novo. Antena. Você vai conectar aqui atrás. Então, a tampinha, você tira ela. Rosque. Vou mostrar bem de perto, para você não perder aí, tá? Você que não entende nada de internet. Vira ela para cima assim, tá? Jamais você vira ela por aqui, tá? Tá legal? Você tira esse... Esse... Esse prático. Tá tampando as quatro saídas... Você vai conectar o fio aqui para... Você vai conectar o fio aqui para... Ele vem com o fio, tá? Cabo RJ45. Você vai conectar... Atrás para configurar ele. Eu não estou fazendo corte nesse vídeo, né? Você vai, pega... Conecta desse jeito aqui, ó. Conecta do seu computador, tá? Você empurra, vai dar um instalo. Esse outro lado aqui, esse... Conecta atrás do seu computador, tá? O notebook, tá? Tem a fonte... Tem a fonte... Por enquanto, você não precisa conectar o cabo que vem do seu molde, tá? E depois você configurar ele, você conecta aqui o cabo do seu molde na WLAN azul. Agora, você pega a fonte. Ligue seu computador aí, tá? Você vai conectar a fonte aqui, ó. Exatamente aqui. Peste. E outra parte, você vai ligar no estabilizador ou na energia. Aí, ele vai acender. Eu vou fazer agora. Ele vai acender aí. Não sei se vai interferir no som ou não. Tá legal? Aí, você vai conectar no computador e vai entrar com aquele endereço que eu falei, que é 10.10.10.0.0.1. D-E-T-Sem-Admin-Usuário-Também. Tá legal? Não venho fazer pergunta no vídeo. Que não tem nada a ver com o seu roteador aqui não, tá? Então, o modelo dele aí, ó. Intelbras. 240. WIN 240. Mas só que a potência dele é de 700, tá? No fundo dele, muito pequenininho, dá pra você ver o direito de entrar nele também. Que é 10.0.0.0.1. Usuário-Admin-Sem-Admin. Ok? Vou repetir. A potência dele é de 700mW. Se você colocar uma outra antena de, por exemplo, 10BDBI, vai pegar muito longe, tá? Agora eu vou entrar no computador pra gravar a tela. Você vê eu configurando ele no modo roteador, tá? Tá legal? Então vai servir pra várias operadoras. Oi, Vérico, GVT, entre outros aí. Agora, se você tem internet via rádio, não vai dar. Por quê? Seu provedor, ele pega e ele marca o seu Mac na central dele lá. E marcando lá, só o seu computador que vai entrar. A pior das hipóteses que você pode fazer, é se você usa o notebook, você clona o Mac no seu notebook sem usar o notebook sem fio com ele. Mas não vai dar pra usar tablet, smartphone não, que o seu provedor não vai deixar. Já acendeu a luz assim, ó. Pode começar a configurar ele. Vou entrar na minha tela do computador agora. Tá legal? Agora eu estou gravando a tela do meu computador. Você abre aí o seu navegador aí, tá? Eu não vou usar CD. Não é possível, se uma pessoa vai me perguntar aí, como é que eu uso CD? Eu não vou usar CD. Abre o navegador aí, estou abrindo o Google Chrome. Você pode reparar no fundo do roteador ou no manual de instruções. Tá lá pra você entrar lá. 10.0.0.1. Igual eu vou fazer agora, ó. Botei azul lá e vou... Pum! Pagou tudo, né? Agora, 10.0.0.0.0. Tem três... São três zeros. Três zeros. Ponto um. Aí você vai dar um Enter. Veja lá. Entrou a janelinha. É minúscula. Veja no seu teclado aí. Minúscula, tá? Admin. Admin. Aí, dê Enter. Entrou na tela principal dele. Vou repetir. Você que tem internet via rádio aí não vai dar, tá? Agora, você vai lá em Assistente de Configuração. Eu vou na parte que vai ser configurado como roteador, tá legal? Vai clicar agora em Próximo. Após clicar em Assistente de Configuração. Você deixa lá em cima marcado Roteador. Ele que vai mandar na sua internet, tá? Ou seja, depois você vai ligar o cabo do seu modem naquela azul dele, da Julan, tá? Na azulzinha, tá? Você vai clicar em Próximo. Você marca lá pra ativar a atualização automática, tá? Da hora. Se você é de outro país aí, que eu sei que veio meu vídeo aí, vários países aí. Você escolhe seu país aí, tá? Tá legal? No caso aqui é Brasília, menos 3. Eu não entendo pra que serve aqui. Deixa marcado ali mesmo. Você vai em Próximo. No caso aí, você pode deixar esse P aí, tá? Ele vai servir como roteador mesmo. Agora, se o seu modem ter o mesmo IP, você tem que mudar, tá? Pelo menos, se tiver esse mesmo endereço aqui, você muda o final aqui pra 2, tá? Só clicar ali, apagar e botar o 2. E clicar em Próximo. Agora, vou aqui em Próximo. Você deixa marcado o DHCP, tá? Legal? Ou seja, na maioria das configurações aí, o correto é deixar marcado o DHCP. É difícil ter uma internet aí com IP estático, a não ser de empresas, tá legal? Deixar marcado o DHCP. PPOE, pra quem vai botar um provedor, ou seja, o seu modem não está discando, aí você vai botar PPOE e botar o endereço ali. Mas no caso, o seu modem está roteado aí, legal. Você deixa só marcado o DHCP. Vai clicar em Próximo. Deixa do jeito que está aqui, habilitado, tá? O wireless, ou seja, a sua internet sem fio, tá legal? Você vai apagar esse nome, está escrito Intelbras ali, e coloque o que você quiser. Vou dar um exemplo, colocar luz. Você deixa marcado essa opção aqui de BGN. Sabe o que é BGN? Ela vai atingir a maioria dos seus aparelhos aí, antigo e moderno, tá legal? Mas se você tem aparelho super moderno, no que é os antigos, você deixa só N. É uma opção aqui, só N, tá? Mas é mais recomendável você botar BGN. Aqui o número do canal. Já veio nesse canal aí, que é o canal 11, né? Mas você pode deixar automático. Se por acaso a sua internet que o Wi-Fi, de vez em quando fica caindo, ainda mais quando o seu telefone sem fio toca aí, você muda aqui, tá? Pode mudar para qualquer canal, você experimente aí. Tá? Vem no canal 11, mas você pode mudar para 1, 2, 3, vai até 11. Tá legal? Não tem problema você mudar aí não. Só entrando na configuração dele de novo e mudar. Se por acaso a sua internet ficar caindo, de vez em quando o telefone sem fio toca, cai. É porque está tendo conflito com o seu telefone sem fio. Mudou de canal aqui, acabou o problema. Agora você vai clicar em próximo. Sou eu mesmo para fazer um tutorial do roteador Intelbras. Quais não tem tutorial aí explicando detalhes, detalhes com esse zoom aí que vocês veem aí. Se você clicar em concluir, você vai deixar a sua internet Wi-Fi aberta. Qualquer um pode entrar. Você mude aqui, tá? Dá um clique na seta. Você escolhe aqui, WPA-PSK. WPA-PSK2, tá? Essa aqui. Você deixa do jeito que está aqui, que você vai botar uma chave. Você pode misturar números ou senha, tá? Você pode botar aí de, no mínimo, 8, tá? Você pode misturar letra ou número. Abaixo de 8 não dá, tá? Tá? Você não vai botar uma senha dessa aí ou número do seu celular. Outra pessoa vai entrar, tá legal? Então, no mínimo, 8, tá? Você vai clicar em concluir. Ele está reiniciando e salvando as configurações. Depois que ele voltar aí, você pode conectar aquele cabo do seu modo que você ligava no seu computador. Você vai ligar agora naquela azulzinha, tá legal? É WLAN, WLAN, tá? Pode ligar nela na azulzinha. Sua internet vai estar pegando tranquilo aí. Agora, se a sua internet ver a rádio, não vai pegar. Vai pegar só um computador, mesmo assim, você vai ter que cronar o Mac. Tem a opção aqui no roteador, vou escolher ainda, mas tem a opção de você cronar o seu Mac. O roteador tem. Então, a partir que dá em 100 ali, a contagem dá em 100. Você pode conectar ali que a sua internet vai estar pegando. Tá legal? Sua Wi-Fi vai estar pegando também. Você pode ver aqui, ó. O AP habilitado. Tá? Então, a sua internet, o Wi-Fi vai estar pegando. Wireless, tá? Ó. Se eu caçar meu smartphone aqui, a gente vai pegar. Vai estar pegando a sua internet. Tá escrito o nome Luiz. Tá legal? Você gostou da dica aí? Te ajudou? Compartilha esse vídeo aí no Face, no Google+, ou em outro lugar. Tá legal? Eu recomendo você mudar a sua senha do roteador, tá? Se não, se você compartilha a sua internet com outras pessoas, ela pode entrar na configuração do seu roteador aí. Basta, mesmo que seja sem fio, ela vai poder mudar. Basta ela digitar 10.0.0.1, senha e usuário admin. Então, vai aqui em gerenciamento. Então, vai aqui em gerenciamento. Senha, tá? Você pega e escreva aqui o usuário que você queira, tá? E aqui também, nova senha, repita a nova senha, que é aplicar. Tá legal? Fácil, né? Aí, se você quiser entrar de novo, entra se não quiser. Tá legal? Então, essa foi do modo roteador, tá legal? Agora, eu expliquei todos os detalhes aí, pra você não gastar muita pergunta. Tá legal? Se você tem oi, velho, que isso aí vai dar certinho. GVT, entre outras aí. Tá legal? Obrigado por você ver, tá? Tchau. Esse vídeo foi editado tudo por mim mesmo. Tchau.